Socorro! Socorro, Tereza! A Baby Gaga sumiu! Não é só ela não! Com Max sumiu também! Mas a Baby Gaga é muito mais importante! Eu acho que foi o Alejandro que sumiu com ela! Larga de ser palhaça! Você tem mania de estar perdendo as coisas e tem mania de estar culpando os outros! Mas você não foi o Alejandro, foi a Dona Jo! Porque esse sumiço dela também tá bem estranho! Ó, você é ridícula! Má agradecida que você é! Tu acha que é com mais de assumir que a boneca que foi ela que te deu a boneca? Então você não foi a Dona Jo? Foi você? Foi você, Tereza? O que que você fez com a minha boneca? Você engoliu! Você engoliu a Baby Gaga! Filha! Você tá bem, filha? Fala com a mamãe! Fala! Ela tá mexendo! Sai! Sai! Sai daqui! Eu, hein! O que que você fez então? Você vendeu pra uma família de Marrocos? Família o quê, ô Ferdinando? Aonde que eu vou pegar essa boneca? Essa coisa ridícula! Essa Anabelle dos infernos! O que que vai querer essa boneca feia? Não fala assim da Baby Gaga! Olha lá! Foram eles! Foram eles! Confessa! A gente? A gente? Não, a gente não... A gente o quê? Que veram a Elza na Baby Gaga! Que isso, não! Nem pensar, pelo amor de Deus! Jamais! Agora eu quero saber, onde é que você estava? Onde? A gente tava... Tava na... Na... Varanda! Na garagem! Jagem! Na garagem! Mágica! Garvagem! Devolvam minha boneca, seus bandidos! Quer saber? Vocês são tudo doido! Eu tô cansado de você dando xilique e de você, Eduardo, é mentiroso! Ah, tem que dizer que ele tá cansado aqui de novo! Ah! Aqui! Aqui, ó! A sua filha! Ai! Minha Baby Gaga! Não, não! Pera aí! Pera aí! Como é que essa boneca veio parar aqui se eu joguei ela fora? Ô, Regineu! Você colocou ela no saco, fez os sete palmas na areia, colocou ela no botão acústico, fez tudo! Não! Eu joguei ela no lixo! Ô, Regineu! Gente, criminosos confessos! Estamos diante de criminosos confessos! Que absurdo vocês falarem uma coisa dessa! Isso dá cadeia, cara! Regineu agora tá roubando boneca de criança viada! Olha só! Eu quero que você saiba que eu fiz isso para te proteger! Vocês são tudo cagão! Ah, é? Então tá, vocês não têm medo? Então me respondam aqui uma coisa. Como é que essa boneca saiu do lixo que eu joguei ela, subiu sete andares de escada e veio parar aqui? Eu aposto que ela veio descostas! Tipo aquela boneca desocista! Senhoras! É isso, é exatamente isso! Ela veio porque ela me ama! Isso aqui é amor de mãe! É um amor materno que vocês jamais vão entender! Hipócritas! Bom, agora que o Ferdinando já achou a filha dele, temos que achar a cumad. Peraí, peraí, peraí! A Dona Jo sumiu! Sumiu! Tá sumida! Eu aposto que foi essa maldita boneca que sumiu com a Dona Jo! Ferdinando! Olha nos meus olhos! Você vai me prometer de uma vez por todas que você vai se livrar dessa boneca, cara! Distancia! Distancia! Ninguém encosta na Baby Gaga! Eu ganhei essa boneca porque eu mereci! As duas donzelas estão satisfeitas? A outra lá tá mãe louca e duas mentirosas! Eu vou se retirar também porque eu não vou ficar com esses dois frouxes! Eu tô até tano! Com o quê? Com saudade de tisil! Seu Hélio, tô morrendo de medo! Vamos lanchar! Faz um sanduíche pra mim que quando eu tô com medo eu tô com muita fome! Eu também! Por favor! Eu preciso tomar um suco bem gostoso! Baby! Minha pequena Baby Gaga! Vamos ter uma conversa de mãe pra filha? Você não precisa mentir pra mim, você pode me contar tudo! Fala o que aconteceu com a Dona Jo! Fala! Eu prometo que eu vou acreditar em você! Tô começando a me assustar com essa boneca! Ela é esquisita, ela! Que barulho é esse, gente? O que é que tá... Olá! O que você tá fazendo aí, Alejandro? Eu estou aqui tentando afogar minhas mágoas porque você me deu a responsabilidade de cuidar da Fidelita, mas eu não consegui porque ela sumiu! Ah! Ah! A Fidelita voltou! Fidelita! Aliás, pode ficar com ela! Essa boneca tá começando a me deixar muito preocupado! Como preocupada, Ferdinando! Uma boneca muito inocente, muito linda! Vem com a tia! Vem que eu vou te dar muito, muito, muito amor! Agora... A Fidelita me deu um choc! Ah! Ah! A Fidelita pegou no meu cabelo! Tira! Tira, Ferdinando! Tira! Fiado! Essa boneca não tá pura, não! Essa demonita invejosa gostou do meu cabelo! Tira! Quer saber? Fica pra você, tá? Fica com a noiva do Chucky pra você! Beijos de luz! Agora devolve e fica na escuridão! Volta, volta, Ferdinando!